As novinhas passam mal, ele é rei delas Bate na rebonda dano Ela gosta de nós que é bandido Ela gosta de nós que é bandido Nós joga as notas, elas vem rindo Tá querendo baguncinha, mas tem que ser no sigilo Então é hoje, é hoje, hoje vai ser legal Maconha, balina, tua chota, vai pau Ela vai sentar pra bandido Ela vai sentar pra envolvido Ela vai sentar pra bandido Ela vai sentar pra envolvido Ela vai sentar Ela vai sentar Ela vai sentar Ela vai sentar Bota tudo em mim, bandido, bota com pressão Pisar no meu pescoço, me enforca sem parar Bate na minha bunda, me faz delirar Bate na minha bunda, me faz delirar Me faz delirar Me faz delirar Me faz, me faz delirar Me faz delirar Bate na minha bunda, bate na minha bunda Essa pedra pra bandido Buscará quem é envolvido Que te maceta bolado Fumando um baseado E fazer as coisas contigo Ela vai sentar pra bandido Ela vai sentar pra bandido Ela vai sentar pra envolvido Ela vai sentar Ela vai sentar Ela vai sentar Tá querendo baguncinha Tá querendo baguncinha Mas tem que ser no sigilo Então é hoje, é hoje Mas tem que ser no sigilo Mas tem que ser no sigilo E aí, Andai, 19 Amo com quem? É os irmão da putaria, hein? Um salve em BH Pitbull de BH Ele pique, né?